Você é o amor de mim Hoje tem que sorprendo dizendo que é infeliz Reconhece que isso é infratidão Mas deixe estar O artigo que vinha galope chegou de avião Hoje tem que sorprendo dizendo que é infeliz Reconhece que isso é infratidão A vida é mesmo assim Quem rir também pode chorar Jamais se tem grande ao fim Seu grande é bom perdoar Nem pode esperança existir Lembrança, saudade e olhar Por meu ar Amar é bom Me faz renascer Pois quando é poder de entrar Esse imenso prazer Amar é bom Me faz renascer Pois quando é poder de entrar Esse imenso prazer Mas você Você é o amor de mim Semarba no alvo Indicatou com o terjeito Em cabeça Pra por lá E o junto Um prazer Tentam que destruir Em uma loura do mal Fez ao meu coração Mas deixe estar O artigo que vinha galope chegou de avião Hoje em mim sorprendo dizendo que é infeliz Reconhece em vício a ingratidão Mas deixe estar O castigo que vinha galope chegou de avião Hoje vive só Pedro dizendo que é infeliz Reconhece em vício a ingratidão A vida é mesmo assim Nem riu quando ele pode chorar E a mãe se defenda ao fim Se não pra não perdoar Nem quando ele pode desistir Nem quando ele pode chorar Vou perdoar Amar é bom e vai ser nascer Nos torres poderes julgar esse inenso prazer Amar é bom e vai ser nascer Nos torres poderes julgar esse inenso prazer Amar é bom e vai ser nascer Nos torres poderes julgar esse inenso prazer Amar é bom e vai ser nascer